Eu me consagro a ti, ao teu imaculado coração, eu me consagro a ti, confio minha vida em tuas mãos, na dor ou tribulação, diante de tudo que se põe contra mim, ó mãe, cuida de mim, por fim, eu sei ó mãe, o teu imaculado coração triunfará, por fim, eu sei ó mãe, o teu imaculado coração triunfará, quanto a mim, só preciso confiar e orar, por fim, o teu imaculado coração triunfará, quanto a mim, só preciso confiar e orar, seja bem-vindo ao nosso Santo Terço de hoje, já começando assim, querendo confiar cada dia mais, confiar nessa mãe que cuida de nós, e quando Orlando começou essa canção, não tem como hoje eu iniciar o Santo Terço, sem aqui, né, acolher você que participou comigo dos 31 dias com Maria, foi o mês de maio todo, se preparando para a consagração a Jesus, por meio da Santíssima Virgem, pelo método de São Luís de Monfora, então, você que esteve aí no grupo, né, no WhatsApp, você que foi, participou das lives diárias, seja muito bem-vindo ao Santo Terço de hoje, você que agora é um consagrado de Nossa Senhora, né, eu até brinquei, falei que agora eu vou falar, olá consagrados, que bom que nós temos essa mãe, e que bom que nós nos confiamos a ela, para que ela cuide de nós, para que ela nos leve, nos leve e nos una a Jesus, esse é a maior missão de Nossa Senhora, nos unir a Jesus, então, seja bem-vindo, você também que abriu aí as portas da sua casa, né, para o sistema Canção Nova de Comunicação, para que nós possamos rezar juntos nessa hora, acolhe também esse povo bonito de Deus, viu gente, que eu não estou sozinha aqui na ermida não, tem um povo bonito aqui, ó, que veio rezar conosco, que já reza de casa assim como você está, seja muito bem-vindo, vamos aplaudir aqui uns aos outros, aplaudamos quem está em casa, porque é assim, nós somos essa grande família de oração, nesse exército de intercessão junto a Nossa Senhora, aqui nós rezamos uns pelos outros, nós rezamos uns com os outros, porque é isso que Nossa Senhora faz, ela vai nos juntando, ela vai nos unindo, e assim o exército vai ficando cada vez maior, e ela está na frente, né, a general desse exército, em ordem de batalha, para nos conduzir, também estou aqui com o Padre Wagner, bem-vindo Padre. Que bom a gente estar junto, né, cada dia mais a gente tem que buscar as coisas do céu, né, porque os tempos serão cada dia mais difíceis, né, os tempos são difíceis, porque o povo cada dia mais está afastando de Deus, né, cada lugar que você vai, as pessoas estão abandonando Deus, as igrejas estão vazias, então a gente fica, cada lugar que a gente vai, a gente fica olhando, porque as pessoas estão esquecendo de Deus, então quanto mais a gente vê, serão, como nós dissemos nesse exército, existe uma profecia, né, do nosso último Papa, que tornou emérito o Papa Bento XVI, ele escreveu um livro em 1986, ele dizia que chegaria um tempo que as nossas igrejas seriam grandes pelo número de pessoas que está dentro dela, mas que aquele número de pessoas pequena, que seria a redenção para a salvação de uma multidão que voltaria para a igreja, né, então, se nós mantemos a nossa fé, a gente viu que isso já aconteceu no México, foram as avós que levantaram, foram a igreja do México, elas morriam, mas ensinavam os netos a rezar, os filhos a rezar, então, morreu muitas avós, como Marte, para manter a igreja de pé, então, nós somos esse exército, viu gente, tem que preparar, porque se nós mantemos firmes, nós vamos arrastar uma multidão depois com a gente. Amém. Orlando, bem-vindo. Boa noite, Priscila, benção padre, boa noite para você, na TV Canção Nova, agora conosco para rezar o texto, como nós sempre dizemos, o exército, o Mariano se levanta agora e nós vamos rezar, vamos combater com a Virgem Maria, boa noite para você que está aqui na chácara, estamos juntos, porque é nessa unidade que nós vamos permanecer, assim como o padre falou também, permanecer com Nossa Senhora. E é isso mesmo, e não há nada que nós peçamos a Virgem Maria que nós sejamos desamparados, ela não nos desampara, talvez não seja da maneira que nós pedimos, talvez não seja do jeito que nós queremos, mas ela nos atende, porque ela traz a graça que nós precisamos, do jeito que foi preparado por seu Filho Jesus. Nessa confiança, vai apresentando então aí seus pedidos, estenda sua mão, você que está em casa, você que está aqui, estenda sua mão também, enquanto nós vamos colocando os nossos pedidos aqui, você também vai apresentando os seus pedidos. Quero colocar pelo aniversário de Maria Aparecida Carneato, Thaís Carneato e Ramon Furtado. Também coloco aqui, é uma ação de graças, né? A gente recebeu a doação de uma aliança e a pessoa não quer se identificar e ela colocou assim, que essa aliança agora seja uma aliança minha com Deus. E a canção nova, por tantas graças recebidas. É isso mesmo, né? Louvor, a gratidão pelas graças que o Senhor tem derramado sobre nós. Aproveito aqui e coloco todos os pedidos que têm chegado agora, no YouTube da TV Canção Nova, também lá no CN Plus. Você que liga aqui pra nós, no nosso call center e deixa seu pedido de oração. Quero apresentá-los agora ao coração imaculado de Maria, pra que ela possa levar ao sagrado coração de Jesus. Padre, tem pedido aí? Temos aqui, por Elias Menezes, a Josefa Menezes, Maria Regina, Ruben, o Tiago, o Diego. Colocando também aqueles que estão doentes da nossa casa, todo o Rio Grande do Sul, graças a Deus que as águas estão baixando, né? Pedindo esta riqueza, né? E a graça de que possa o povo do Rio Grande do Sul voltar a viver a sua vida plena, né? Então, rezando por todos. Pedindo também por toda a igreja, pelo Papa, pelos bispos, por todos aqueles que estão doentes na igreja, os bispos, sacerdotes. Tem muitos sacerdotes doentes, com depressão, né? Rezando por cada um. Quero rezar também pelo pessoal lá do Jaraguá do Sul. Vou estar lá no final de semana, na Comunidade de Vida Nova. Então, rezando por todos que vão estar conosco. Orlando? Eu quero rezar pelas almas do purgatório, as pessoas agonizantes nesta hora. Neste momento, a Virgem Maria só corre muitas almas enquanto nós rezamos o Santo Terço. Pedimos por estas almas, por essas pessoas que precisam. Quero apresentar também com muito carinho, amanhã é aniversário do meu sobrinho, Davi José. Vai fazer dez anos, quero colocar ele no colo de Nossa Senhora. Pedir que ela o envolva completamente na sua infância e faça crescer o menino de Deus cada vez mais. Coloco também você, você que está aqui, coloco você que está em casa, as suas necessidades. Quero colocar também você que deixa seu pedido de oração, né? Como eu disse lá no nosso grupo do WhatsApp, mas também você que deixou seu pedido lá no Instagram, lá no Priscila Pais CN, né? Deixou seu pedido lá, quero apresentá-los também aqui ao Coração Imaculado de Maria. Mas vamos rezar o nosso Terço, com confiança, com amor, com devoção, que em cada Ave Maria o nosso coração se dilate nesta confiança e nesse amor por Maria, sabendo que ela luta por nós, que ela batalha em nosso favor. Iniciemos o nosso Terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, rogai por nós. Contemplamos os mistérios gloriosos, e no primeiro mistério nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da alegria, rogai por nós. E no segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da obediência, rogai por nós. E no terceiro mistério nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E no quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Maria ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. E no quinto mistério nós contemplamos a coroação de Maria como Rainha no céu e na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos como a Salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Renovemos agora a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Se você tem algum objeto para abençoar a água, dignais e abençoais, objeto que trazemos de nossa mão, para que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo imensa para aqueles que não são. E esta água vai tomada as perdida, seja para nossa cura e libertação e afasta de nós todo o mal. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero que o seu coração esteja cheio de alegria, assim como o meu está, nesse final do Santo Terço. Vamos juntos dar um Viva Nossa Senhora, bem bonito? Um, dois, três. Viva Nossa Senhora! Viva! Por fim, eu sei, ó mãe, o teu imaculado coração.